Vamos a nossa segunda parte do jornal, então começando com o concurso militar, gente, dois concursos militares, nossa primeira notícia é o concurso da Polícia Militar do Pará, dispensa divulgada, Sebrasp é a banca, mais um concurso aí policial da Sebrasp, gente, então olha só o Pará, lembra que eu cobri, fiz a maior cobertura aqui do YouTube juntamente com o Power Focus aqui sobre o CEAP Pará, né, então basicamente aí eu acho que foi muito legal esse trabalho que a gente fez aqui como canal Ministério dos Concursos e o Focus também falando sobre esse concurso da CEAP Pará. Eu sei que o Focus continua trazendo a matéria aí sobre turmas complementares do CEAP Pará e agora a gente vai ter mais um concurso para cobrir, né, um concurso grande, cara, muito grande, que é o concurso da Polícia Militar do Pará, porque, olha, gente, o quantitativo de vagas são 4.400 vagas, 4.000 vagas apenas para soldado, então é um dos grandes concursos. O que eu digo para você, tá, primeiro, Sebrasp, uma ótima banca, né, por mais que muitos tenham medo da Sebrasp, eu acho que vai ser uma banca boa para fazer esse concurso da Polícia Militar, e a gente tem a dinâmica de que nós temos ao mesmo tempo muitos concursos policiais sendo abertos, né, se eu não me engano saiu um concurso policial da Paraíba, agora foi, saiu o edital, cara, Polícia Militar do Ceará tá andando, tem mais 1.200 convocados da Polícia Militar do Ceará, então tem muita gente encontrando o seu lugar. Isso faz com que esse concurso seja muito importante, porque o que que eu acredito? Você ficando aí classificado, né, você não precisa estar dentro dos 4.000, mas cara, 4.000 é muita gente para ser nomeada. A nota de corte, ó, despenca quando é 4.000 quantidade, ainda mais para o Pará, que não é estado central, então muita gente vai fazer e depois vai desistir, não vai ir, vai acabar indo para um estado mais perto, mais central, perto da sua família. Então, por isso, gente, faça esse concurso, coloque seu nome lá dentro, principalmente se você é da região aí do Pará, para conseguir ser nomeado nesse concurso. Então, a gente tem essa ótima notícia, tá, que é a escolha da banca, o processo está andando, então muito em breve nós teremos o concurso da Polícia Militar do Pará, tá, então cada passo é em direção a esse concurso. Então, por isso, não pode perder tempo, você tem que começar a partir de agora e direcionar seus estudos, se você quer ser nomeado, se você quer realmente trabalhar aí no Pará, na Polícia Militar, então muitos que fizeram o concurso, talvez o CEAP, aí estão no grupo que aguardam mudar alguma coisa, ou chamar, sei lá, gente. Mas se você fez e você não conseguiu a promoção no CEAP do Pará, agora é a hora de você realmente conseguir o seu cargo público como Policial Militar do Pará, o salário é bem legal também, se eu não me engano, está aqui, ó, o salário final é de R$8.500,00, provavelmente não tem aqui o salário de soldados, né, mas é variar aí na faixa de R$4.000,00, R$4.000,00, R$5.000,00. Então, não perca a suprimidade. Então, cara, que notícia boa aqui, Polícia Militar do Pará com R$4.000,00 vagas, Sebraspa Escolhida, ela é a banca, tem mesmo o Sebraspa, mas vamos pra cima, vamos pra cima que vai... Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal, deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor, e também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistreme dos Concursos.